Ó, vários jogos, aí ó, isso é The Division, Skull and Bones, a bandeira do negócio americano, eu acho que não era não, Fenix, acho que cê tá doidão, não, cê tá doidão, vamos lá, vamos lá, a Master, é o Avatar ou Star Wars, ah não, é, pode ser Avatar, é Avatar, é Avatar, é Avatar, porque tinha Fox ali, se tiver gameplay do Avatar, se tiver gameplay, ponto pro meu bingo, hein, é, vamos ver se tem gameplay, nossa, já começou caindo o... O FRAME! Não, o bit rate, né, era venhaar pro bit rate, é, bit rate. Vou te falar aqui... Pra que... Isso é gameplay, ganhei! Não, não, a Bones. Não, esse é o mais dono que já tinha apareceu, ali ó, de novo... Caraca, zero FPS, o Ubisoft. Ô, Mondore, é o link que você tá pegando aí, cara. Não, não, não. Não, eu vou te mandar outro link. Não, eu acho que é da própria Ubisoft, Fenix. Não é possível. Eles tomaram tudo de mim, de mim. Eu fui treinado em suas maneiras. Suas tecnologias. Suas ferramentas. Não. Então a galera tá falando, tá normal aí de vocês, rapaziada? Abram aí a galera do chat no PC de vocês. Vê se tá normal, se tiver o nosso aqui. É que eu abri aqui o link da IGN e tá melhor, ô Mondani. Tá muito ruim esse aí, né? O da própria pessoa que tá pior da IGN. Tá travando tudo. Não, não. Tá travando tudo também. Tudo! Tá meio bugado. Até um dia... Aí, ô. Tá muito sem FPS. É. Frame. Mas esse é um treino novo mesmo, tá bonito. Ó, não tá bonito não. Eu vou retirar, não tá bonito não. Espero que não seja a primeira pessoa. É a primeira pessoa o jogo. É a primeira pessoa. Com certeza é a primeira pessoa. Olha o teu gameplay aí, crush. Ah, ponto pro papai, tá bom? Ainda tá horrível, mano. Ainda bem que vocês não me roubaram. É meio roubado, mas... Cara... Acabou, eu vou te falar que pra eles tá bom, tá ruim só pra gente, tá? Eu tô vendo aqui a live no coisa, pra galera que tá assistindo tá bom. Nossa que tá ruim. Ah, então tudo bem. Mas tá... Então tudo bem, é. Se pra eles tá bom, tá ok. Eu tô vendo o gameplay aqui também. O... Na live tá zero. Na live tá zero. Olha, eu vou te falar que tá bonito o jogo. O jogo me interessa porque é Avatar, né? Não interessa nada esse jogo. Não interessa nada esse jogo. A mim também não interessa nada. Não sabia nem que era a primeira pessoa. Mas os bonecos estão estranhos. Olha, eu não sei nem se pode ter sido considerado gameplay, tá? Assim, com respeito aí. Não, não, não. Primeiro ali foi gameplay. Primeiro ali, comecinho foi gameplay. Não, tem mais gameplay. Tá vendo o Rabah me jogando... O... Tem mais gameplay. Me roubando aí, rapaziada. É assim, ó. É assim que ele faz. Isso aí é gameplay, ó. Isso aí é o quê? Tá bom. Ah, tá. Beleza. Isso aí que ia começar o Chororo. Isso aí é gameplay mesmo. Cara, esse jogo é... Vai ser um Far Cry do Avatar. É. É, vai ser isso. É um Far Cry do Avatar. É um Far Cry do Avatar. Esse jogo me anima tanto quanto o filme. Ou seja, nada. Far... Far... Mas é porque eu não sou muito assim. Far... 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 Far ... Far... Har... Far ... Far... Far... regard... Far... Keyword... Mas foi muito mais o trisocinemático do qualquer outra coisa, cara. É algo... Vamos ver. Cara... É, eu mandei um Raba Jones foi mal... Raba Jones? Raba Jones. Cara, o negócio, é, é que assim... Você vê o filme... Caralho... O filme é mais bonitista, cara. Cara, olha o que que vai aparecer aí. Eu tô com uns pôler nos aqui. Marzięk. O Phil. É o Phil, mas não era ele. Não era? Como isso? É o Phil não era ele, cara. Não era ele que eu falei que iauto... Ele tá religion. Oi pessoal, eu sou o Jim Cameron, o criador do Avatar. James, criador do Avatar. Aliás, o que eu ia falar? Avatar. Um mundo tão rico e complexo como o nosso próprio. E nós queríamos a audiência sentir como se eles estavam realmente em Pandora. A nossa equipe criativa no Lightstorm foi capaz de compartilhar seus insights com a equipe do MASSIVE, que são experientes em criar mundos abertos. juntos, nós poderíamos trazer os jogadores para a fronteira oeste, com novos environmentos, flora e fauna, novos personagens, e uma história original que coexiste com os eventos dos filmes do Avatar. Nós não podemos esperar para você se juntar nessa aventura, e nós esperamos a conviverem você de volta ao mundo do Avatar novamente. Boa, maneiro. Então, nós não podemos esperar para você se juntar nessa aventura, e nós esperamos a conviverem você de volta ao mundo do Avatar novamente. Não falo data. Prontos da Pandora, temos data? Tem data. Não temos data ainda. Não é? É. Não, calma aí. Pode ter ainda. Não, rapaziada, voltamos. Manda F5 aí, rapaziada. F5 aí, quem tá chutando, falta os amigos, manda F5. Isso, F5 aí, geral. Vambora. Eles tão contando a história aí do Avatar. Você acorda 15 anos depois desse mundo, tem que conhecer tudo de novo. Você tem que reconectar com as outras tribos, porque todo mundo acha que você é uma pessoa de fora agora. A Pandora é bem bonita, realmente. Olha lá. Esse jogo não vai tá bonito assim, vai nem. Não vai. Não vai. Não vai. É deles isso, hein? Meu Deus, Ubisoft. Que isso? É, tenta botar no YouTube mesmo. Travando tudo. Esse é o link direto, né? Que a Ubi manda pra gente. Pode botar no YouTube. Nossa. Como é que o YouTube tá melhor do que o link direto que a Ubisoft manda? É, pra vocês entenderem, esse aqui é um link direto enviado. Da Ubisoft, gente. Então assim, tem que fazer. É maneiro voar com o bicho em terceira pessoa. É, isso seria legal. Sempre é legal, né? Voar com o bichinho. Travou. Travou mesmo. Mas volta pra onde tava mesmo, Omondas. Aí. Vai dar pra domar os bichos? Vai. E aí, beleza. Cavalgar em terceira pessoa. Uhum. Queria que tudo fosse pra primeira pessoa, né? Tá sem som, Omondas. Boa. Eu acho os animais desse mundo muito maneiros. É, cara, eu gosto do mundo do Avatar. É um mundo da hora. Acho que agora normalizou. É, mas assim, você vai ver que a história é bem... Ó, Far Cry. Ah, vai ser um Far Cry. Vai ser um Far Cry. De, de, de Avatar. Mas é um potencial bom, cara. Claro que é. Eu só acho legal. Não vai esperando uma história não ter elaborado, não. Vai ser a mesma história do Avatar de sempre. Ah, Pocahontas, basicamente. É isso. É isso. Ó, ele tem um... É, sabe o que é isso aí, né? É o Outpost lá. É o Outpost, exatamente. Você tem que invadir, é igualzinho. Far Cry. Acho legal, o arco de flecha derrubar um helicóptero. Super arco de flecha. Ah, pega o fuzil também. Uma bombinha. Não, aí, aí tá o gráfico mais parecido com a realidade. É esse gráfico. É, não é esse gráfico. Uma das coisas que não dá pra reclamar de Far Cry é a jogabilidade livre, que é fantástica. Sim, ele gostou. É essa liberdade. Se tiver isso aí, já vai estar maravilhoso. Melhor que o Just Cause. Ó lá, ó. Combate em... Pois é. Legal, hein? Maneiro. Ah, aí você... Detona as fábricas e aí a área recupera, né? As plantações e tal. Sim. As árvores pra vegetação. É, no... Nos Far Cry também tem uns tubos, né? Pra você explodir e aí você liberar e tal. A mesma estrutura do Far Cry. É, tem que ter a torre, né? Pra liberar as coisas também. A torre. É, liberar o mapa, né? O mapa. Você abre mais um mapa. É legal essa DLC do Far Cry. Pô, eu botei novo Far Cry e acho que eu tenho que pegar um ponto aí, tá? Aquilo era Skilled Dream. Olha só. Vocês tão vendo como que é o Sr. David Jones? Olha só, hein? Não, mas maneiro voar com bichos aí, cavaleando. Não, maneiro. Pode cavalgar, Félix? Gosto, gosto. Sempre bom, né? Bem gostoso, né? Ó. Ó. Ó, agora. Ó, agora tava em 0 FPS ali, né? Pode a gente conferir isso melhor, né? Eu não sou fã de Avatar, não. Na verdade, eu caguei pro Avatar. Mas parece que tá maneiro, Júlio. Não, parece sim. Parece que tá maneiro. No mundo da merda. Diga Na'vi. E derrota o RDA para proteger Pandora. Aí você vai ter que derrotar os humanos, os inimigos são os humanos, né? Agora, o fio tá ali por cortesia ou tem um bagulhinho, hein? Opa, será que tem alguma coisa... É, porque esses jogos fazem tanto no Xbox, né? É, é. Maneiro, gostei. Legal, melhor do que eu imaginei, né? Eu também. A apresentação, né? O jogo... 7 de dezembro. Data, importante, 7 de dezembro. Legal, legal. Começaram bem o Ubisoft, tá? Não, o Ubisoft e eu comecei bem já com um ponto no bingo. Ó, chupa. Primeiro porque a gente falou o Just Dance, tá? Just Dance. Não vale. Por que não vale? Porque todo mundo já sabia que ia ter. Ah, para com isso. É intervalo? É intervalo? É. Tem um intervalo aí que estão mostrando a galera falando Rainbow Six. É o X Defiant esse aí. Nem é o Rainbow Six. É, não. É o X Defiant, que é um jogo... Mas vai trocar, né, Mondorinho? Alive? A gente vai trocar. É, vamos trocar. Porque o Ubisoft, nem na transmissão dele os cara conseguem fazer o bagulho liso, tá? Então imagina esse jogo do Avatar, como é que vai tá? Não, mas eu achei bonito o jogo do Avatar, cara. Ih, rapaz! Espera aí! O Renan...